Seja bem-vindo ao Newsletter Gamer, o seu canal de notícias gamer aqui do YouTube. A Capcom revelou que Lady Dimitrescu, aquela mulher altona e tesona, vai te perseguir e Resident Evil Village. Os fãs da franquia estão encantados com seu charme e... Bem, isso até jogaria o jogo, porque aposto que depois de ser morto várias vezes por ela, o encanto vai sumir rapidinho. A Vampira Gigante vai te perseguir igualzinho o Nemesis e o Mr. X nos outros jogos da série Resident Evil, prometendo tornar a Village bem mais intenso. A revelação foi feita através de uma pequena amostra de gameplay compartilhada pela Capcom e pela Playstation, na qual você pode ver Itam fugindo da vampirona que vai ficar passeando pelo castelo à sua procura. E aposto que, da primeira vez que isso acontecer, se você for um dos muitos fãs fascinados pela Vampira Gigante, provavelmente nem vai correr. Ah, e essa informação já tinha sido vazada em 2020, através de vazamentos de alguns documentos roubados da Capcom. Mas agora temos a confirmação oficial de que ela será uma Stalker. Se você está ansioso para entrar na mansão de Resident Evil Village, fique sabendo que o jogo chegará em 7 de maio de 2021. E se quiser saber se o seu PC vai rodar o jogo, ou mesmo tiver a fim de comprar um PC para rodar ele nos requisitos mínimos ou recomendados, eu fiz um vídeo sobre isso e ele está bem completinho, hein? Eu vou deixar ele aqui no card para você ir lá dar uma olhada. Mas me conta aí, está ansioso para jogar Resident Evil Village? É um dos muitos fãs fascinados pela Lady Dimitrescu? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E esse foi mais um rápido boletim gamer informativo para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se não for inscrito, e deixar aquele like fantástico desse vídeo. Ah, e dá uma olhadinha lá no Instagram do canal, que eu posto diversas curiosidades sobre o mundo dos games, que aposto que você vai gostar bastante. Assim como esse vídeo, é bem rapidinho fazer uma visita no Instagram do canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!